Oshum, veja bem, na Nigéria, Oshum, ela foi rainha de um lugar chamado Oshobô. Oshum é deusa do rio e tem o mesmo nome na Nigéria-Rio, Oshum. Oshum recebeu Oshobô das mãos de Exu, que era o rei de Oshobô. E teve muitas guerras e tal, e Oshum resolveu entregar essas terras para Oshum. E Oshum veio de Oshobô para aqui do Brasil. Até hoje, em Oshobô, na Nigéria, se dá as festas de Oshum, tem as comunidades de Oshum, tem os rituais. Apesar que o candomblé na África já está praticamente acabado, mas em Oshobô ainda se vê rituais para Oshum, que foi a grande matriarca, a grande rainha. Oshum, ela comanda as águas. Oshum, eu até quero deixar bem claro, eu não gosto de criticar ninguém, porque o candomblé não é para isso. Um sacerdote, ele é para orientar os filhos e alguém mais, que não seja filhos, mas que corre em sua direção, em busca de algum auxílio, de alguma orientação. Então, não é para críticas. Mas eu queria dizer que, na minha casa, não existe esta conotação de santo meu é arretado. O senhor até nem gosta dessa palavra, santo não é arretado. Arretado são as pessoas. E Oshum, o pessoal sempre fala, a deusa da tranquilidade, do charme. Oshum é responsável pela gestação. Oshum como comanda o rio. Oshum, muitas das pessoas acham que oshum é somente a calma, a tranquilidade. Mas oshum comanda as águas. A água tem um poder fabuloso, só que a água não faz esparrame como o vento, o raio, o relâmpago, o trovão. Faz. A água, ela vem mansa, tranquila, ela infiltra, mas consegue o que ela quer, ela alaga essa casa em poucos minutos. Então, vejam bem, a água tem um poder fabuloso. Na calma e na tranquilidade, ela consegue o que quer. Isso daí é a característica de Oshum e dos filhos de Oshum. A maioria, que toda regra tem sua exceção, a maioria são tranquilos, igual essa daí. Não grita, não faz nada, não reclama. Mas, dentro dessa tranquilidade, ela se impõe. Isso é que é muito bonito dos filhos de Oshum e muito bonito das características de Oshum. Eu, por exemplo, eu sou de Oya, eu sou de Yansan. E existe um pensamento das pessoas, que eu não gosto disso, que Yansan é que quebra frato, Yansan é que rebenta com os ventos, com os raios, relâmpago, o trovão. Não, o raio, relâmpago, o trovão pode até fazer isso, os ventos. Mas Yansan não faz nada disso. Yansan é orixá, Yansan é força da natureza, mas vamos passar para Oshum. Oshum é uma força da natureza, Oshum é mãe. E como mãe não tem que ser arretada, não tem que ser isso nem aquilo. A mãe é para orientar, a mãe é para pegar no colo, como Oshum faz. A mãe é para dar carinho. A mãe é para oferecer o ombro para a hora que o filho precisar. Essa daí é a função de Oshum. É o que ela faz com o Logun Edé, que é seu filho, um orixá chamado Logun Edé, que é o filho de Oshum. Diz-se que com Oxó, se não quero entrar na questão, mas Logun Edé, ele carrega o rio, as águas, o peixe, a tranquilidade de Oshum, que é a sua mãe, e ele carrega a agilidade, a ligeireza, a persuasão do Oxóssi, que é seu pai, que é o caçador. Logun Edé também caça, Logun Edé vai atrás de seus objetivos, sabendo que ele tem uma mãe que sempre joga água, que sempre controla, que é o Oxum. Oxum, eu já disse aqui, é responsável pela gestação, sempre que uma mulher está grávida, assim como o Imanjá é responsável por todas as cabeças, Oxum é responsável, Oxum toma conta de útero, ovário, essas partes da mulher, e aliás, fazendo uma comparação, um quarto de santo, aonde se recolhem os iaois, onde tem a clausura, vamos dizer assim, eu costumo dizer que é o útero da casa de santo, é o útero, porque ali são gerados os filhos, o roncó, como sendo um útero, se esse útero não for bem cuidado, se não tiver cuidadores excelentes, como vamos dizer na medicina, uma boa equipe de médicos, uma boa equipe de enfermeiros, uma boa equipe de parturientes, não sai de lá um filho bom, porque este útero não está sendo bem conservado, não está sendo bem cuidado, é o roncó. e Oxum é responsável pelo útero materno e pelo útero da casa de santo, que é o roncó. Dentro de um roncó, enquanto se está recolhido, Oxum está presente, orientando todos os orixás, mas principalmente Oxum, porque ali está um feto que vai vir à luz. Aquela pessoa que está recolhido, morreu para o mundo profano aqui fora, está nascendo para o mundo espiritual, e Oxum está de braços abertos, amparando ele, que é mais um feito de santo, um homó orixá. Esta é a função de Oxum, e outras e outras mais, que tendo oportunidade, eu falo mais para Oxum. Oxum, Oxum, Oxum Oxum, Oxum, Oxum.